A vacinação em massa evita quatro mortes por minuto e economiza 250 milhões de reais por dia nos cálculos da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e de um grupo de 21 pesquisadores. E apesar de toda a torcida por uma vacina contra o coronavírus, um em cada quatro brasileiros resiste à ideia de tomar o imunizante quando ele sair. Os países com grandes populações precisam começar a se preparar para uma operação sem precedentes de vacinação que vai envolver uma ampla estrutura. O alerta foi dado nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde. A entidade pediu aos governos e políticos que sejam honestos com suas populações sobre a pandemia e que não vendam soluções mágicas. Ao ser questionado sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro de promover aglomerações, incentivar o uso de cloroquina e de minimizar as doenças, o diretor de operações da agência respondeu. A preocupação encontra respaldo de estudos da própria OMS, que calcula que a vacinação em massa evita a morte de quatro pessoas a cada minuto. O levantamento tem como base doenças como difteria, sarampo, coqueluche, poliomielite, rotavírus, pneumonia, diarreia, rubella e tétano. A maioria foi controlada ou eliminada no Brasil após campanhas de imunização. Sem elas, essas doenças podem voltar, como ocorreu com o sarampo, que depois de erradicado, voltou em 2018. Para um grupo de 21 pesquisadores, a proteção por vacina gera economia de 250 milhões de reais. Apesar de todos os enormes benefícios proporcionados pela vacinação em massa, ainda há uma parcela da população que resiste a tomar os imunizantes. Uma pesquisa do Ibope revelou que 75% dos brasileiros disseram que vão se vacinar com certeza. 20% afirmaram que talvez tomem e 5% relataram que não vão se imunizar de jeito algum contra o coronavírus. Você tem que ter certeza que a vacina vai funcionar. Se as pessoas tomassem e eu visse que estava tendo resultado, eu tomaria. Ia tomar com certeza, porque nós temos que vacinar, é a única forma de prevenção. Entre as principais justificativas para não se imunizar, estão dúvidas quanto à segurança e eficácia e teorias da conspiração. Nós provavelmente só vamos ter uma proteção coletiva quando 60, 80, 90% das pessoas forem vacinadas. Se o limiar de aceitação da sociedade não chega nesse ponto, a gente pode chegar numa situação terrível, em que temos vacina, avançamos com ela num tempo recorde, a humanidade tem uma solução pronta na sua frente como nunca teve antes, e essa solução não funciona porque agora uma parte da sociedade não está disposta a participar disso e se vacinar. Quer dizer, é tudo o que a gente não quer. Há uma inquietação ao redor do mundo em relação à queda da imunização da população. E no Brasil não é diferente. Hoje, o país tem os piores índices de cobertura da série histórica, de acordo com o levantamento do jornal O Estado de São Paulo. Em alguns casos, como as vacinas contra a tuberculose e poliomielite, o percentual de crianças imunizadas em 2019 foi o menor em mais de 20 anos. A baixa da cobertura, ela representa um fenômeno que chama hesitação em vacinar, é um fenômeno mundial, que é multifatorial. Passa desde a confiança ou não em vacina, mas passa principalmente pela falta de informação, a perda da percepção de risco dessas doenças que não existem mais, questões estruturais, tempo das famílias, enfim. Isso é o que mais faz a cobertura vacinal baixar entre nós.